Ainda que a figueira não começar E o fundo do campo ou não apareça Ainda que a figueira o seu chão não vê E os marcos verdes eu não possa ver Toda a minha eu que eu levo no Senhor O Deus da minha salvação O Senhor que é a minha fortaleza 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 E louvarei O nome do nosso Deus O Senhor que é a minha fortaleza Caminarei E viverei em Sua presença Caminarei Ele é a minha fortaleza Caminarei E viveremos em sua presença.